Das três concessões, o desafio é grande, né? O volume de tráfego gigante, principalmente, sei lá, BX-101 e a Regis aí. O que dá mais dor de cabeça aí? Come aí, come aí, come aí, vamos lá. São dois, volta, Juarez. Do ponto de vista de obras, acho que são rodovias distintas, né? Por exemplo, hoje executar obra de uma Regis Bittencourt com interdição de faixa, com tráfego aí substancialmente pesado, a gente tem que pensar que caminhões de alta velocidade, a partir do momento que se faz uma interdição da rodovia, se precisa da sinalização nos dois lados da rodovia, para que o usuário daquela rodovia perceba a execução de uma obra mais à frente. Na Litoral Sul, a gente fala em trabalho noturno, com todas as particularidades que já foram mencionadas aqui. E uma Planalto Sul, ainda que o VDM seja mais baixo, ela é uma rodovia pista simples. Dos 410 quilômetros que ela tem, hoje só 25 quilômetros são duplicados, né? Então, toda intervenção, ela é feita por parecida. Ou seja, eu tenho que interromper o tráfego em um sentido, para que ela... Mas você tem serviços noturnos na Regis e na Litoral, na Planalto também. É, menor. O trecho inicial de Curitiba aqui da Planalto você tem... Trecho de São Paulo, cheguei em São Paulo. Trecho de São Paulo da Regis, então... Tem trecho noturno. Mas, enfim, então são rodovias, né? Do ponto de vista para a execução de obras, né? Por exemplo... Distintas. Pavimento em junho na Planalto Sul. Eu lembro, lembro... Porque precisava chegar a massa quente no local. Então, o pessoal levantava de madrugada para ir para a usina, e aí os maçaricos nos caminhões caçambas, esquentando as caçambas, né? A hora disso? O gelava. É, exatamente. Abaixo de zero. Abaixo de zero. Nós tivemos um... Aí já teve inverno que o diesel dos caminhões congelavam e o pessoal não conseguia rodar. Nós tivemos um ano... Nós tivemos um ano... Me lembro... 2013 deu neve. 2013 deu neve. Nós fechamos a rodovia. Nós tivemos que fechar uma rodovia. Ali de Rio Negro para Laje, fechamos a rodovia. É, mas esse ponto, né? Só... Morro no Famirela lá em Florianópolis ficou tudo cheio de neve. Sim, né? Exato. Não é isso que aconteceu, né? Foi pesado aqui. É, mas nesse aspecto você vê, né? A gente tem lá uma rodovia pista simples, né? Com distâncias elevadas de transporte, principalmente em relação a fornecimento de massa asfáltica. E lá atrás, eu não lembro que época, até com o André, né? Que é o professor aí do IPOS, né? A gente começou um trabalho e a gente identificou, né? Que da maneira que a gente está fazendo o serviço de remendo, né? Remendo corretivo. Após o meio-dia, a temperatura já caía e a gente já tinha lá dificuldade na compactação. E, de certa maneira, a gente não atingia lá o volume de vazios, né? E até retrabalho depois. E retrabalho. Ou seja, então a gente ia lá para reparar um buraco que estava aberto, né? E acabava lá colocando uma mistura asfáltica que não estava dentro das especificações técnicas. Então, a SEU, não lembro se foi em 2015, talvez, 14, onde a gente viu que para essas equipes de remendo, né? A inclusão de caminhões térmicos. Então, porque se você olhar no início de concessão, lá nos anos 2009, 2010, a gente tinha esses desafios operacionais de equipamentos. Então, a gente trouxe para o nosso escopo, né? Para o nosso termo de referência, melhor dizendo, a necessidade de inclusão de caminhão térmico. Então, fizemos alguns testes em relação ao tipo de equipamento, rolo combinado, qual que é o peso. Enfim, para poder garantir que aquela intervenção, ainda que o remendo corretivo de natureza de conservação, ela fosse duradoura. Sim. Então, foi um trabalho importante que, posteriormente, virou termo de referência para toda a artéria, né? Hoje, artérias, por exemplo, nesse aspecto de remendo corretivo, não permitem a execução da equipe, ou a composição da equipe sem ter o caminhão térmico, né? Para poder garantir temperatura, enfim, tudo o que decorre da aplicação. Então, vamos lá. Então, vamos lá.